Foi na rodovia Valdomiro Barbieri, em Pinhal de São Bento, no início da tarde desta quarta-feira. Esse carro com placas de Foz do Iguaçu seguia pela rodovia com três ocupantes, quando saiu da pista e bateu em algumas árvores. As vítimas foram socorridas no local por equipes do SAMU, da Secretaria de Saúde de Pinhal e Brigada Comunitária de Ampere. A condutora Solange Batista, 52 anos, seu irmão Antônio Batista, com 59, conhecido como Tonico, seguem internados. A idosa Ana Nogueira Batista, 83 anos, foi levada ao Hospital e Maternidade Santa Rita, sendo posteriormente transferida para Francisco Beltrão, onde acabou falecendo na madrugada de hoje. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Francisco Beltrão.